Música Graças a Deus Quero estudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Fico feliz com Deus por essa oportunidade Quero agradecer ao pastor Valadares Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim nos abriu a sua oportunidade Prometo, irmãos, ser rápido Em nome de Jesus Cristo Mas quero dizer pra você, Deus tem uma palavra pra você nessa noite Desde manhã, desde ontem, nós estamos ouvindo Deus falar E Deus tem falado poderosamente aqui neste lugar E eu tenho certeza que Deus tem algo pra você ainda Quantos crentes diz amém? Abra tua Bíblia em 2 Reis Glória a Deus Capítulo 4, versículo 13 e 14 Em nome de Jesus Cristo Santo é o nome do Senhor Quero convidar você nessa noite A adorar este Deus A glorificar o nome dele Porque ele está aqui Aleluia O principal da festa está aqui, que é Jesus E ele tem algo pra você aqui nessa noite Aleluia, louvado é o nome dele Quantos acharam a palavra? Diz amém Diz assim Ele levantou logo a capa de Elias Que dele tinha caído E voltou-se e parou a margem do Jordão E tomando a capa de Elias Que dele caiu Feriu as águas e disse Onde está o Deus de Elias? E assim mesmo o modo Feriu as águas E apartaram-se de um lado para o outro E Eliseu Passou Olha pro teu irmão Fala assim, ó Deus lembrou de você Creio que ele não escutou direito Fala de novo, Senhor Deus lembrou de você Curva tua cabeça um instante só Pai querido e Deus amado A tua palavra foi lida nessa noite Eu de mim mesmo, ó Pai Nada tenho para passar Para a tua igreja, Senhor Meu Deus, ó Pai Mas eu sei que quem opera aqui é o Senhor Quem fala aqui é o Senhor Quem faz aqui é o Senhor Quem realiza aqui é o Senhor Meu Deus e a obra é tua, Pai querido Que eu diminui e o Senhor cresça na minha vida Que o meu nome desapareça E o teu nome possa aparecer Porque toda honra, toda glória Dada a ti, meu Deus, ó Pai Mas ainda, meu Deus, eu quero te pedir Sobre a tua congregação nesta noite Envia, meu Deus, a nuvem de glória Sobre a tua congregação E se nesta noite aqui dentro ainda O Senhor encontrar verdadeiros adoradores, ó Pai Que ainda tem compromisso contigo em te adorar Em espírito e em verdade, Senhor Abre, meu Deus, a janela dos céus E comece a derramar sobre a tua igreja Nesta noite Algo diferente, Senhor Algo novo, Pai querido, neste lugar Porque eu sei que a tua glória está Sobre a tua congregação Então, Senhor, obrigado, Pai querido E venha falar conosco nesta noite É que eu te peço em nome de Jesus Cristo Aleluia Toma tua assento, irmãos Adorando e glorificando o nome dele Porque ele merece Glória a Deus Quando nós olhamos na Bíblia Encontramos, aleluia, a passagem Que se relata a respeito Do nosso querido irmão profeta Elias Ouvimos palavra aqui nesta noite Que falou sobre Elias E vemos, irmãos, aleluia Que o nosso Deus Ele sabe como trabalhar E o nosso Deus Ele sabe também como agir E nesta noite Já de começo Eu quero dizer para você Que você não está aqui por acaso O meu Deus te escolheu Para com um propósito O meu Deus te escolheu Para fazer algo na tua vida Mesmo que muitos olhem para você E digam Que você não tem capacidade Você não tem como fazer Nesta noite Deus me trouxe aqui Para te dizer Que quem te escolheu Foi Deus Quem te levantou Foi Deus Quem te deu poder Foi Deus Quem te deu autoridade Foi Deus Quem te deu oportunidade Foi Deus Então, meu querido Nesta noite Você tem motivo Para adorar E para glorificar O nome dele Porque o Senhor Nesta noite Está cumprindo Uma promessa na tua vida Aleluia Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo E quando eu começo Ver, irmão, nesse texto Eu encontro Meu querido irmão Elias Irmãos Passando pelo momento glorioso Mas o nosso Deus Já havia trabalhado E preparado E dito para ele Olha Se prepara Porque a qualquer momento Eu vou tirar você Dessa terra E diz a Bíblia sagrada Irmãos Que Deus Agora Ele vem e fala Para Elias Olha Elias Eu já tenho preparado E eu já tenho escolhido Alguém Aleluia Que vai continuar Esta jornada Irmãos Eu começo A ler a Bíblia E começo A entender Aleluia Que o meu Deus Ele levanta o homem Da maneira Que ele quer Aleluia Deus Aleluia Glória a Deus Ele chama aquele Que não sabe Porque ele gosta De ensinar do jeito dele Ele gosta de preparar Do jeito dele E quando eu vejo Esta mensagem Eu vejo Deus Agora escolhendo Eliseu Para com um propósito Para com uma chamada Mesmo que muitos Olhavam para ele E não acreditavam Entenda O que eu vou te dizer agora Para você começar A entender O que Deus Quer te revelar A Bíblia diz Irmãos Que agora Elias lança Sua capa Sobre Eliseu Eliseu agora Começa a acompanhar Eliseu agora Começa a seguir Elias E diz a Bíblia Sagrada Irmãos Que a história Foi linda Para você entender Elias Aleluia Ele era líder Ele era professor De uma escola Deus está dizendo Para você Que nessa noite Se prepare Porque o meu Deus Vai te colocar ainda No meio dos príncipes O meu Deus Vai te colocar No meio daqueles Que um dia Disseram para você Que o teu sonho O teu projeto Não ia se realizar Mas entenda O que eu vou te dizer agora A Bíblia fala e diz Que Eliseu Começa a acompanhar Elias Eliseu Começa a seguir Elias Eliseu Vê que Elias Faz muitas coisas Aleluia Através do Espírito Aleluia Glória a Deus Mas ia chegar o momento Em que Deus Ia se revelar Ia chegar o momento Em que Deus Ia mostrar O que verdadeiramente Deus queria De Eliseu E diz a Bíblia Que em meio a esta caminhada Tinha Aleluia Elias 50 profetas Contando com Eliseu 51 E diz a Bíblia Que esses 50 profetas Eles olhavam Aleluia Para Eliseu E começavam a não entender O porquê que Eliseu Estava daquela maneira Eliseu chegou agora Estava acompanhando Elias Eles há tanto tempo Que estavam ali Nunca tiveram uma oportunidade Nunca tiveram um privilégio Mas eu começo a ver a Bíblia Que Deus sabe como trabalhar E Deus sabe como agir É por isso que Ele te trouxe aqui hoje Para dizer para você Que o teu momento chegou A tua hora chegou Ei Mesmo que muitos olhos Diga que não Deus está dizendo Que é a tua hora É o teu momento Você acredita nisso Meu querido Levanta a tua mão para o céu E dão glória para Ele Nesta noite Porque Ele está dizendo Que a tua hora chegou Por abacanda Lábia suíde Covanada da Sérvia Aleluia Eles olhavam para Eliseu E não entendiam O que estava acontecendo Não entendiam O que estava se realizando Mas Aleluia Aquele que escolheu Aquele que chamou sabia E diz a Bíblia Sagrada Que ainda a história continua Porque agora Eliseu Aleluia Glória a Deus Começa a acompanhar E começa a aprender Não a profetizar Mas começa a aprender Como seguir a Ele Começa a aprender Como Aleluia A acompanhar o nosso Deus Eu disse a Bíblia Que mesmo assim Aqueles que olhavam para Ele Ou seja Os 50 profetas Sempre tinham alguma coisa Para falar É assim que funciona Meu querido Quando você está Na tua igreja Quando você está No teu ministério Muitos olham para você Vem você acompanhando O teu pastor Vem você acompanhando Aquele que está À frente a obra E de repente Na mente dele Diz olha Ele está querendo Alguma coisa Ele está puxando Para o lado dele Ah vamos dar um jeito De derrubar Vamos dar um jeito De puxar o tapete dele Mas ele te esqueceu Que quem te levantou Foi Deus Quem te escolheu Foi Deus Aleluia Eles podem armar O que quiser Mas você não vai cair Porque foi ele Que te levantou Foi ele que te ungiu Escute meu querido Aleluia Eles continuavam A se levantar Mas quando Deus resolve Aleluia Aleluia Mexer o céu E mexer a terra A favor dos seus Deus muda A história Diz a Bíblia Que agora Deus fala assim Elias Se prepare Porque agora eu vou Trazer você comigo E a Bíblia fala irmãos Que agora os 50 profetas Eles estavam sabendo disso Aí Deus dá uma ordem E diz assim Elias eu quero que você Vá em três lugares Mas um lugar especial Que é o Jordão Aleluia E nessa caminhada De Betel e Jericó Até o Jordão Os profetas chegam E falam assim Eliseu Tu sabes Que o teu Deus Tirará Elias de você Eu sei Calaivos Eita glória 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 E eles continuam A caminhada Mas o que mexeu Atenção Nesta palavra É quando eles chegam A porta do Jordão Elias fala assim Eliseu fica aqui Ele diz Não Eu vou contigo E os 50 Lá falando Os 50 Falando assim Lá vai ele de novo O que ele está querendo O que ele está planejando Eles não estavam entendendo Que quem havia escolhido Eliseu Não foi Elias Foi Deus Ei Eles não estavam entendendo E não estão entendendo Que quem te escolheu Não foi o pastor Foi Deus Eles não estão entendendo Que quem te chamou Foi Deus Diz a Bíblia Que Eliseu fala Eu vou junto contigo As águas se abrem E eles passam Em terra seca Entenda meu querido Que Eliseu foi como Um aluno Um aluno Elias olha e fala assim Para ele Eliseu Pede-me O que tu queres Ei Elias pensava Ou pensou A Bíblia não diz Mas eu imagino Fique para ele Eliseu Eliseu podia pedir Prosperidade Podia pedir Um dom Ou algo parecido Mas Eliseu Ele olhou bem Nos olhos dele E disse Olha Eu tenho te acompanhado E tenho visto O que tu tens feito E algo E algo você me chamou Atenção O que é Ei Eu quero A porção dobrada Do teu Espírito Dura coisa Você me pediu Se você me ver subir Assim será feito Caso contrário Não Cheguei agora Eu não queria chegar Para você entender E ambos vão caminhando Se separam Elias vai A Bíblia diz Que a capa de Elias Caiu O que aconteceu com a capa de Elias Caiu Irmão Eliseu tinha tudo Para pegar a capa Aqui Só que ele deixou ela cair no chão Sabe por quê? Ele entendeu Que o ministério dele Teria que começar de baixo Ei Muitos querem começar de cima E não querem pagar o preço Começando de baixo Ei As águas se fecham Do outro lado As pessoas começam a dizer novamente E agora Quero ver Irmão Não sei se você está entendendo Mas o teu milagre vai se manifestar Depois que você voltar do Jordão Eliseu foi sem unção alguma Mas quando ele volta Ele vem profeta Ou seja Você veio da tua cidade Ou você veio do teu estado Aleluia Pregar aqui Você atravessou o Jordão Deus está dizendo Para você Que você está voltando Que o teu ministério é mudado Você está voltando Com a tua chamada mudada Quem te viu Vai ter que te ver Quem te viu Vai ter que te ver Deus está dizendo Que agora é o tempo Volta o Jordão adorando Volta o Jordão adorando Eles estão esperando Não estão acreditando Mas diz a Bíblia Que ele olha para os céus E diz Onde é que está o Deus de Elias Toca nas águas As águas se abrem Escute Eliseu vem agora Estufa o seu peito E vai Aleluia Passando em terra seca Aqueles que não acreditavam nele Olharam e falaram assim Olha O Espírito do Senhor O Espírito de Elias Aleluia É diferente A história Deus está dizendo Para você Que agora É o tempo De você se levantar E começar a adorar O nome dele Porque a tua história Está sendo mudada Em portas Estão se abrindo Você está passando O Jordão Debaixo de uma unção Você está passando O Jordão Debaixo de uma graça Ei meu querido Deus está dizendo Que é tempo De você adorar Ei Eliseu Ele voltou diferente Deus está dizendo Para você Para muitos Que hoje Podem voltar Para suas casas Para sua cidade Deus está dizendo Que você vai voltar Diferente Aqueles que fecharam as portas Aqueles que falaram Que não Vão ser os primeiros A te procurar Vão ser os primeiros A ver a glória De Deus Na tua vida Aquele que não Acreditou Aquele que apontou Aquele que zumbou Aquele que jogou pedra Vai ter que ver O malver de Deus Na tua vida Vou terminar aqui agora Coloca de pé Quero abrir um parênteses E dizer para você Algo nessa noite Que Deus colocou No meu coração Certa feita Deus se revela Em visão Para Ezequiel 37 Aí Deus pergunta Se Ezequiel Ei Poderão viver Esses ossos Ele dá uma olhada E fala assim Olha senhor Não sabes Então profetiza Eu não sei Vou dizer para você entender Eu imagino ele Com os dois braços abertos E começa a profetizar Aí ele diz Enquanto eu profetizava O rebuliço aconteceu Ossos com ossos Se juntavam Obedecendo A voz de Deus Sabe o que Deus está dizendo Para você Que nessa noite Que enquanto você Começa a profetizar Vai acontecer Um rebuliço Na tua vida Enquanto você Começa a profetizar O vento do Espírito Vai começar a entrar Nesse manto Glorioso E esse vento Vai começar a soprar Aleluia Aonde ele passar Aquele que está morto Vai viver Aonde ele passar Aquele que não tem vida Vai ter vida Deus está dizendo Que ele está Soprando aqui Nessa noite Só você que acredita Começa a adorar Só você que acredita Começa a adorar Levanta tua mão Para o céu E dá um brato De vitória Para ele Oh glória Entenda meu querido Profetiza 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 O que você trouxe Para ele Aqui nessa noite Qual foi a adoração Que você trouxe Aqui Quero te convidar Você Aleluia Voltar do Jordão Agora Quero convidar você Voltar do Jordão Mas não Como você foi Voltar cheio Vou deixar você Adorar por um instante Só Se tem adorador Aqui você vai adorar Se tem adorador Aqui você vai adorar Agora Ao envolver o Espírito Aqui nessa noite Começa a adorar Começa a adorar Espírito Santo Aonde houver Um adorador Agora Derrama Sobre ele Derrama 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 Deus Abençoe o teu povo Pai Aqueles que estão acompanhando Meu Deus Pela internet Toca meu Deus Com brasa viva de fogo Quantos estão dizendo Pai um dia eu vou estar ali Um dia eu quero estar ali também Deus Tu é o Deus que realiza sonhos Deus No teu nome Jesus Abençoe os teus filhos Amém Em nome de Jesus Cristo Adore e glorifique O nome dele